O ciclo da violência acontece em todo relacionamento abusivo e é importante entender esse ciclo porque o relacionamento abusivo não se faz só de agressão. Rede Elza Tanque de Atendimento Integrado à Mulher em Situação de Violência Ciclo da Violência e Meios de Prevenção O ciclo da violência acontece em todo relacionamento abusivo e é importante entender esse ciclo porque o relacionamento abusivo não se faz só de agressão. Ele também tem a parte boa e a parte boa é muito boa do relacionamento abusivo também e é por isso que a mulher se mantém dentro dele muitas vezes. E como é composto esse ciclo? Esse ciclo é composto por três fases a fase da tensão, que é a fase número um a fase da explosão e a fase da lua de mel. Na fase da tensão, o homem, ele expressa ou o agressor, ele vai expressar tudo aquilo que ele quer ele vai expressar o que ele não gosta na mulher nas atitudes da mulher, vai fazer exigências de como ele quer que ela se comporte do que ele não quer que ela faça. A mulher, por sua vez, ela vai tentar salvar o seu relacionamento então ela vai tentar evitar o momento de explosão e ela vai aceitar as exigências que o agressor impõe. Então ela vai deixar de ir a lugares, ela vai deixar de fazer coisas que ela gosta ela vai deixar de usar roupas ou maquiagem ou de falar com determinadas pessoas ela vai mudar o seu comportamento ela muda até o seu tom de voz a sua forma de falar e de se comportar pra tentar evitar novos conflitos mas não vai adiantar porque no relacionamento abusivo a única pessoa que interrompe o ciclo da violência é o agressor e a fase da explosão vai vir e vem e na fase da explosão é onde acontece um conflito mais forte e onde acontece a agressão física o abuso sexual a violência psicológica a humilhação com muita intensidade depois dessa fase vem a fase da lua de mel é onde acontece o remorso a culpa aonde o homem pede desculpas aonde ele promete que nunca mais vai fazer aquilo aonde ele fala de forma sutil porque está na fase da lua de mel que a culpa não é dele que foi ela que levou ele a fazer aquilo mas que não vai mais acontecer e a mulher por sua vez acredita é nessa fase que ele dá flores presentes faz promessas até a viagem uma segunda lua de mel por exemplo e a mulher dá a segunda milésima chance pra esse relacionamento abusivo nessa fase de lua de mel a mulher volta atrás ela pensa em terminar muitas vezes mas nessa fase de lua de mel não ela acredita que esse homem vai mudar tem muitas coisas a perder e ela vai realmente continuar dentro do relacionamento novamente com a expectativa que ele mude e não, não muda e volta novamente à fase de tensão e assim ciclicamente vai continuar esse ciclo o importante é se entender dentro desse ciclo pra que você consiga em algum momento interromper pra que ele não continue e você consiga sair dessa relação é importante também identificar em que momento você está e se o ciclo da violência tá ficando cada vez pior chega um ponto do relacionamento que não existe mais lua de mel que só existe tensão e explosão tensão e explosão e cada vez o espaço desse ciclo fica menor e aí se torna cada vez mais grave e próximo a uma fatalidade como por exemplo até um homicídio então como nós vamos prevenir como nós vamos cuidar das mulheres é entendendo de que forma acontece esse relacionamento ouvindo essa mulher cuidando dessa mulher mais do que isso educando os nossos jovens e as nossas crianças pra que elas solucionem os seus problemas e os seus conflitos de outras formas que não sejam pela agressão Rede Elza Tanque de Atendimento Integrado à Mulher em Situação de Violência passarei Plane para a Mulher Estão Estão Legenda Adriana Zanotto